A coisa mais importante de todas no início, que são as suas vendas. Você, se tiver que escolher apenas uma coisa no início para ter que focar 80% da sua energia, é na venda. Porque quando você foca na venda, você consegue ter uma série de validações necessárias que vão te dar a confiança que você precisa para seguir em frente com a sua ideia de negócio. Você vai validar a sua promessa de transformação, porque alguém vai lá e vai tirar o cartão de crédito, vai te fazer um pix, confiando no que você está oferecendo ali e vai resolver o problema dela. Você, ao vender, vai ter que entregar. Então, ali você vai validar a sua entrega, vai validar o seu método. Ao vender, você vai receber muitos não, e aí você vai aprender todas as objeções, porque quanto mais tentativas de venda e mais não de você receber, mais objeções você vai coletar e mais preparado você vai estar para criar materiais e recursos para matar e minimizar todas essas objeções. E também, uma das formas que faz parte do processo de vendas, de você evitar esses erros, é o conhecimento profundo do seu público. Então, não economize em tempo ao lado do seu público para realmente masterizar ao máximo o que está tirando o sono dele, o que ele deseja conquistar, quais são as objeções que estão impedindo ele de seguir em frente com você, com a sua solução, quais são os medos e crenças internas limitantes deles em relação à capacidade dele de seguir em frente, quais são as objeções externas, as crenças, seja a família dele, seja falta de dinheiro, falta de tempo, o que está impedindo ele de seguir em frente. Você conhecendo isso profundamente, seu papel é, depois, quebrar todas as objeções para ele seguir em frente com a sua nova oportunidade. Então, vamos lá, vamos lá.